Estamos recebendo hoje, nada mais, nada menos do que ela, Viviane Lopes, a nossa Miss Vale do Aço, que foi aclamada o ano passado e que está aí prestes ao mês que vem, e para o Miss Grand Brasil, lá em Brasília. Viviane, prazer estar aqui com você nos nossos estúdios. Me fale um pouco como foi todo esse processo, como foi você estar sendo aclamada Miss Vale do Aço, e suas expectativas para estar indo para Brasília no mês que vem e participar do Miss Grand Brasil. Oi, gente. Eu agradeço, primeiramente, pela oportunidade de estar aqui falando um pouco do meu trabalho, dessa trajetória rumo ao Miss Brasil. Estou muito feliz. Foi uma oportunidade muito boa em relação a tudo o que eu carrego no meu propósito de vida, que é inspirar as pessoas através da minha história. E essa oportunidade, eu estou fazendo dela a melhor possível, porque é uma honra poder levar a minha região. Eu sempre falei que eu queria ter muita visibilidade para poder ajudar as pessoas, as empresas, através da minha visibilidade e nunca esquecer de onde eu sou. E representar a minha região em um concurso nacional é uma honra, uma felicidade muito grande. E como todas as oportunidades da vida sempre têm os desafios, e eu acredito muito que os desafios são para agregar ainda mais valor na nossa vida. Estou passando por eles com muita garra, com muita força de vontade, para poder conquistar essa tão sonhada coroa, como eu sou a primeira candidata a representar a região do Vale do Aço em um concurso nacional. Eu estou muito feliz e, assim, acreditando firme que trarei essa coroa para cá. Isso aí, Vivi. Mas me conta aqui, e a torcida da família? Como é que a família viu essa questão de você, porque, né, na Mise ir lá para Brasília? Como é que a família vê isso, a torcida? Então, a minha família é uma bênção. Eu agradeço muito a Deus por tê-la comigo. E, assim, eles já conhecem a Viviane, eu fui bailarina do Faustão, então eles já passaram por essas loucuras de viajar, de buscar sempre fora as oportunidades, tudo aquilo que eu, os meus sonhos, e aí eles acharam, assim, ficaram um pouco surpresos, mas, vindo da Viviane, eles entenderam, eles me conhecem, mas também estão muito felizes, me apoiando muito, assim, sou extremamente grata à família que eu tenho. E a torcida dos amigos, como é que está? Ai, loucura, gente, amo demais. Estão super felizes também, me apoiando, me ajudando em tudo que eles podem, também tenho a minha terapeuta que está comigo, ela é minha terapeuta e mentora, Fabi, e uma grande amiga também, está me ajudando muito nesse processo, para que eu possa estar sempre confiante, sempre sendo eu mesma, não deixar com que os desafios possam, né, trazer essa turbulência e me abalar nesse processo, então ela está me dando um apoio muito grande. Você falou uma coisa legal aí, que essa questão aí da terapeuta, da família, por mais que seja um concurso individual seu, você tem uma equipe, uma estrutura por trás, né, para te dar esse suporte. Sim, tenho e acho muito importante, porque eu sou uma pessoa que eu busco sempre o autoconhecimento e acredito que já está tudo pronto dentro de nós. Só precisamos, às vezes, parar para refletir, pedir ajuda a alguém, porque isso não é errado. Às vezes, os processos da vida, ele é complicado, é difícil, e nós não precisamos passar por tudo isso sozinhos. Temos apoio, nós podemos sim buscar apoio, como eu sempre busquei. Sempre foi, eu tive que passar por alguns processos sozinhas, mas eu nunca desisti de procurar alguém que pudesse também me ajudar. E eu acredito muito que isso é importante na vida de todos, não somente nesse meu processo, que é uma profissão mais artística, onde alcança mais a visibilidade. Isso é para todos. Não, legal. E, Vivi, me fala aí, quando é que é a data do mês que vem que você vai estar em Brasília? Quando é que é o concurso? Ele começa, é um confinamento, ele começa no dia 25 de julho, e a final é no dia 28. Então, conta com a torcida de todo mundo aí. Então, dia 28 é a final, é o concurso. Você já conhece as meninas que vão estar participando? Como é que é isso? Não conheço pessoalmente, só de forma online, Instagram, WhatsApp. Estou super ansiosa para conhecê-las. Acho não, tenho certeza que será uma incrível experiência. Estou, assim, eufórica para conhecê-las. Inclusive, tem algumas que são bailarinas também, que eu me identifiquei com a minha profissão. Então, assim, estou super ansiosa para poder conhecê-las. Não, legal. Pessoal, é o seguinte, estaremos acompanhando toda a trajetória da Vivi, como é que vai ser. Vivi, vamos estar aí compartilhando com a gente, com o Zug, nós estamos aqui na torcida, assim como todo o Vale do Aço, né? Estamos aqui na torcida da Vivi e temos certeza que ela já saiu vencedora e que vai ser um sucesso. Muito obrigado por ter participado aqui conosco dessa entrevista e aguardamos você aí, cheio de novidades para nós, tá bom? Pode deixar, agradeço demais pela oportunidade. E convido a todos a acompanharem o meu processo no meu Instagram, tudo aquilo que eu estou vivendo, eu estou compartilhando lá para poder ajudar também no processo de você, às vezes. Então, acompanhe, contem, eu estou contando com a torcida de vocês, porque eu tenho certeza que a coroa virá para o Vale do Aço. Isso aí, Vivi, mas fala aí qual que é o seu Instagram, Vivi, para o pessoal estar acompanhando. É arroba Viviane Lopes com dois O. Isso aí, pessoal. Então, vamos seguir nessa torcida. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Vivi, muito obrigado mais uma vez e sucesso para você, tá? Obrigada, gente. Isso aí. Zug, conteúdo o tempo todo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.